Oi gente, tudo bem? E no vídeo de hoje eu vou compartilhar com vocês algumas diferenças culturais entre os britânicos e os brasileiros e também aproveitar e mostrar pra vocês algumas coisas diferentes das casas aqui de Londres pra que nós somos acostumados do Brasil. Bom, a primeira característica, a primeira coisa assim que foi muito notável quando a gente chegou aqui é a pontualidade dos britânicos. Então, às vezes eu chego atrasada no trabalho, você já consegue perceber que as pessoas ficam te olhando, não te criticam, não te falam nada. Eu nunca fui, na verdade eu já fui, já fui chamada atenção uma vez por ter chegado atrasada, mas eles são muito pontuais. Se for marcado às sete da noite, vai ser às sete da noite aquele horário, não é como nós somos, né? Não, vou chegar às sete e meia porque a festa começa às sete, mas a gente sabe que as pessoas começam a chegar mais tarde. Não, eles chegam às sete horas mesmo, então a pontualidade é a maior qualidade deles aqui. Outra coisa muito diferente, eu, particularmente, não consigo comer isso no café da manhã. O nosso café da manhã brasileiro é um pão francês, um presunto, um queijo, um café, um bolo. Não é só um bolo, né? Aqui não, aqui eles comem feijão, linguiça, bacon, tomate, cogumelo. Eles comem e é um feijão mais adocicado, assim. Mas eu não consigo comer isso ainda, ainda acho que, não sei se eu vou me acostumar com isso um dia, mas eu acho muito estranho. Outra coisa diferente que eu achei estranha, na verdade, é que eles não te cumprimentam, né? Não te dar um beijo no rosto, igual nós somos acostumados no Brasil, abraçar, que saudade, não sei o que, dar beijo no rosto. Não, aqui eles são muito educados, você vai ouvir um hi deles, how are you, vão te perguntar se você tá bem. Se você passa pela mesma pessoa cinco vezes no dia, eles vão te perguntar, how are you? Então eles vão te perguntar todo o tempo se você tá bem, como foi seu dia, como você está. Eles são muito educados, né? Mas não espere que eles vão te dar um beijinho no rosto, um abraço. Tem, mas é muito difícil. Por outro lado, tem muitos britânicos também que não te dão muito papo. Por exemplo, às vezes a gente... Eu era acostumada assim, pelo menos, né? Na minha cidade. A gente tá no ônibus, já começa a papiar. Até mesmo aqui, quando você tá no ônibus ou no metrô e encontra uma pessoa brasileira, você começa a trocar ideia, falar, 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 né? A gente gosta de falar. E aqui não. Você sempre vai ver lá eles lendo um livrinho no metrô, mexendo no celular. Se ele tá notando que você tá reparando neles, ficam tímidos. Então é bem difícil você encontrar uma pessoa que vai te dar papo assim no metrô, no ônibus. Não sei se vocês sabem, mas aqui na Inglaterra a mão é inglesa. Então essa... Eu acho que é o único país do mundo que é dessa forma. Eu não tenho certeza, posso estar errada. Mas tudo aqui é pela esquerda. Tanto se você estiver de bicicletas... Então aqui é tudo contra a mão. Uma coisa que eu senti muita falta do Brasil é os feriados. A gente reclamava até, né? Que tinha pouco feriado. Mas não. Aqui tem bem pouco. No Brasil, acho que é em média 11 feriados. Aqui é 8. E o legal é que sempre, por exemplo, eles colocam feriado na sexta ou na segunda-feira. Pra emendar com o final de semana. Pra quem não trabalha sábado e domingo, né? Você consegue emendar. Eu acho isso muito legal. Depois eu vou mostrar pra vocês das curiosidades da casa. Mas quando eu cheguei em Roma já... Aqui, em toda a Europa, eles têm costume de jogar o papel higiênico no vaso sanitário. Aqui, o sistema de esgoto é preparado pra você jogar o papel higiênico e também os papéis. Acho que já são prontos pra isso. A única coisa que você vai jogar, você vai encontrar sim o lixeirinho nos banheiros, nos aeroportos, nos restaurantes. Porém, pra você jogar absorvente. Que daí você não pode colocar no vaso sanitário. Uma coisa que eu amei aqui, em morar em Londres e lá na Itália o tempo que a gente ficou, é que as estações fazem jus às estações. Então, se tá inverno, é frio. Se tá verão, é calor. Às vezes tá um calor nem de 30 graus. Ou às vezes 30 graus, ano passado deu. Mas a sensação é de 40. É muito quente. Parece que não venta. Outono, ai, coisa mais linda. As folhas caindo. É aquela verdadeira música da Sandy, né, e Júnior. Mas é muito lindo mesmo o outono. Outono e primavera acho que são as minhas preferidas. E primavera nem se fala, né? Já mostrei bastante fotos pra vocês lá no meu Instagram. As flores, é em todo lugar. É a coisa mais linda, rosa, de tudo quanto é cor que você imaginar. Eu nunca vi tantos tipos de rosa. Amarela, rosa, vermelha. É muito lindo. Então, pro vídeo não ficar muito longo, eu falei algumas coisinhas. Agora eu vou mostrar as curiosidades da casa pra vocês verem. Bom, essa é a minha cozinha, pra quem não conhece. Geralmente, a geladeira e a máquina de lavar ficam embutidas nos armários. Por exemplo, eu tenho um frigobar. Então, a minha geladeira vai ficar aqui. Mas se a geladeira é grande, você vai encontrar em duas partes. E aqui fica a minha máquina de lavar roupa. Então, você nem vê, né, que ela está aqui. Na Itália, as máquinas de lavar roupa, pelo menos os lugares que eu fiquei, era no banheiro. Aqui, eu vejo que é muito comum ou ter uma lavanderia, né, nas casas maiores, enfim. Ou ter a máquina de lavar roupa na cozinha. As tomadas aqui são assim. Ela tem a opção de você desligar os eletrônicos, né. Olha aqui, se eu desligar aqui... Você pode deixar ligado, enfim, eu costumo deixar ligado. E o formato das tomadas também são diferentes. É esse formato aqui. Aqui é muito comum, na verdade, você é obrigado a ter o lixo orgânico e o lixo reciclável. Então, aqui a gente sempre tem que fazer certinho a separação. E o orgânico é o saco de lixo preto. E o reciclado é o saco de lixo transparente. Outra coisa é que essa tomada aqui, eu vou ligar a luz aqui da cozinha e a luz do banheiro. Então, geralmente, as luzes do banheiro você vai acender pelo lado de fora. Sempre vai ter, por exemplo, a minha é aqui, né, como eu mostrei pra vocês. Mas tem outro lugar que pode ser aqui, enfim. Dificilmente você vai encontrar a tomada dentro do banheiro. Outra coisa é a descarga. Eu nunca vi, pelo menos, isso no Brasil. Aqui foi a primeira vez que eu vi. Então, aqui vai ter pra você dar descarga se você fizer o número 1 ou se você fizer o número 2, que seria esse daqui, que vai ter mais quantidade de água. E aqui, na Europa, por ser um lugar muito frio, né, geralmente a maioria das casas, 99%, possui sistema de califação. Lá na Itália também, quando a gente morou, já até mostrei pra vocês em vídeo, se eu não me engano. Vou mostrar aqui pra vocês como que ele é. Então, seria isso daqui. Eu uso, na verdade, pra secar a toalha. Depois que a gente toma banho, a gente coloca a toalha aqui. Mas ele serve pra esquentar a casa. Então, eu tenho, por eu morar no estúdio, né, eu tenho um que é no banheiro. E eu tenho esse daqui, que é um pouco maior, ó. Olha o tamanho dele. Vai até lá o final. Pra esquentar aqui o restante da casa. Esse daqui fica desligado. Eu acredito que a gente usou uma ou duas vezes esse maior aqui. Porque aqui é pequeno, né, então não fica tão frio. Até é quente a casa. Pra te falar a verdade, no verão nem se fala. A gente tem que ligar o ventilador. Te comprou o ventilador. Mas ele serve pra esquentar a casa, né. Porém, eu uso pra secar a toalha. Então, fica uma dica aí também. Se, às vezes, a tua roupa não tá secando. Você não tem secadora. Coloca nessas califação que seca rapidinho. Outra coisa muito legal que eu gostei das casas aqui. É que a maioria tem essas janelas no teto. Você pode abrir ela também. Mas nós não abrimos. A gente só deixa aberta aqui. É do banheiro, né. E temos essa outra aqui na sala quarto, né. Então, geralmente, a gente abre. Essa aqui é uma cortininha, né. E pode deixar aberta também. Eu achei muito legal isso. Esses dias, eu até brinquei com a minha irmã. Eu falei. Irmã, você tem que lavar o teu rosto com sabonete, né. Fazer skincare de manhã. Ela falou assim. Mas a tua torneira é quente, né. Porque do Brasil, é mais comum a gente ter na cozinha, né. Eu até tinha aquela torneira quente e fria na cozinha. Que é baratinho na van, né. Mas aqui no banheiro, geralmente, não tem, né. No Brasil, a maioria das casas. Então, aqui, em todas as casas, você vai encontrar que a torneira é quente e fria. Então, pra esse lado aqui, a minha é quente. E pra esse lado aqui, é fria. E na cozinha também, né. Tem esse sistema de água quente e fria. Então, esse foi um vídeo que eu quis contar um pouquinho pra vocês. Sobre as diferenças culturais, os britânicos e dos brasileiros, né. Nós, brasileiros. E também um pouquinho de coisas diferentes que temos na nossa casa aqui na Inglaterra. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esqueça de deixar seu like, compartilhar, que é muito importante pra mim. E eu te vejo no próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí